A Cura de um Homem Leproso Um milagre de Jesus Um dia, um homem com lepra veio até Jesus. Lepra era uma doença de pele que se espalhava pelo corpo. Leprosos tinham a pele cheia de feridas abertas. Muitas pessoas tinham medo de se infectar por eles, por isso os leprosos tinham que viver fora das cidades e vilarejos, e ninguém se aproximava deles. Então, este homem perguntou a Jesus, Se você quiser, pode me curar. Eu quero, respondeu Jesus, tocando ele com a sua mão. Imediatamente, a pele voltou ao normal, e ele estava completamente curado de sua doença. Jesus disse a ele, Não diga a ninguém que você foi curado. Apenas vá e mostre aos líderes dos judeus que você foi curado.